O Santo Evangelho As batalhas enfrentai Pela fé tereis vitória Deus por Cristo tudo cumprirá Seu auxílio nunca faltará Nos combates vos ajudará Pela fé tereis vitória O cristão não deve recuar Mas com fé em Deus sempre avançar Com coragem e de pelejar Pela fé tereis vitória Deus por Cristo tudo cumprirá Seu auxílio nunca faltará Nos combates vos ajudará Pela fé tereis vitória O mal não resiste ao seu poder Com a unção de Deus e de combater Deus por Cristo tudo cumprirá Deus por Cristo tudo cumprirá Seu auxílio nunca faltará Nos combates vos ajudará Pela fé tereis vitória Deus por Cristo tudo cumprirá Seu auxílio nunca faltará Nos combates vos ajudará Pela fé tereis vitória Deus por Cristo tudo cumprirá Pela fé tereis vitória Pela fé tereis vitória A CIDADE NO BRASIL